Música A Companhia Teatral Arte em Cena junto com a Animais começaram um projeto muito interessante com apoio do Gacemes onde o principal objetivo é divulgar e difundir a cultura do teatro para os alunos das escolas de Volta Redonda com isso, fazer com que frequentem mais os teatros e as casas de cultura Música É um projeto que o Pascoal teve a ideia, que é o presidente do Gacemes e a gente ficou muito feliz porque a gente pode dar vida para o projeto nós temos o grupo de teatro, então a gente pode dar vida para o projeto pode fazer o projeto acontecer São espetáculos da região, o objetivo é esse que sejam espetáculos da região para serem apresentados semanalmente para a gente criar uma cultura de fazer teatro uma cultura de assistir teatro criar um público que a gente, graças a Deus, já criou porque nós tivemos muito pouca propaganda e olha a quantidade de pessoas que estavam aqui vibrando, enfim, a gente está muito feliz Já tem datas e horários que vão estar acontecendo? É, temos algumas datas no dia 30 nós estaremos com Capitães da Areia com o Arte em Cena e vão dar um show aqui de novo A peça gira em torno do universo adolescente abordando dramas e situações que tentam refletir os conflitos e anseios dessa etapa da vida do jovem A partir de uma abordagem humorística o espetáculo traz à tona temas como sexualidade o relacionamento com os pais e amigos namoro, responsabilidade e compromisso com os estudos não, 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 não fica comigo não dá ah, para com isso, fica comigo, vai não, dá mesmo olha só, vamos fazer o seguinte você me dá um bem se você gostar, eu te dou outro se você não gostar, eu me devolvo fica zero a zero nossa o que é isso aí? ai, eu acho que... espisa, parecendo um nicólico cheguei comigo é, porque agora não vai dar não vai dar uma boa vem cá me chama de saudade deixa eu apertar seu peito antes de começar essa entrevista soube de uma informação muito bacana João sempre quis fazer uma entrevista como ele falou que como eu que ganho dinheiro era para começar já comecei agora vou passar o microfone para ele e deixar ele entrevistar o colega dele é teu tudo bem, né já que sobrou para mim é, então Victor você como ator o que você achou da sua participação e da peça como um todo? ah, eu achei a peça assim duradoura ela nunca parou eu acho que é isso, né não pode parar bonito, eu acho que o espetáculo também não pode parar e vamos falar com o nosso repórter também, né que veio aqui e você, o que você achou da peça? achei uma matéria divertida não matéria porque a matéria que eu estou gravando é uma peça bem divertida também divertida também divertida as piadas foram boas? foram, foram a do saudades foi melhor obrigado a cantada sabe como é, né tem que... é, não todas foram boas mas assim, se você for levar no contexto da peça foi legal bacana sim, sim, dá para desenrolar dar dançadinha no final também foi bem bacana obrigado, obrigado o que que você achou de ter participado da peça já que ela está aí há dez anos já? acho uma peça bacana até porque como ela vem desde antigo você vai... o progresso que ela teve e as piadas vão mudando, né vai ficando um tema melhor, maior mais dinâmico, vamos dizer assim mas é uma peça boa peça que a gente consegue fazer em qualquer lugar é uma peça divertida vale a pena assistir sim agora uma pergunta para os dois como é uma peça que está há bastante tempo então acaba tendo comparações fica assim aquela carga de caraca, eu não posso dar mole porque senão vão me comparar ou não tem essa preocupação? primeiro eu fica, mas isso é até bom porque incentiva a gente a fazer cada vez melhor colocar mais piada e trabalhar mais a interpretação mista para ficar melhor do que a outra vez é isso mesmo, acho que a gente não pode fazer meio que igual porque senão fica aquilo monótono a gente tem que fazer melhor sempre melhor para que mesmo repetindo o público queira vir ver de novo sabendo que vai ser diferente vai ser melhor cada vez que a gente apresenta peça de comédia é mais fácil para poder soltar um caco? bem melhor é bem mais fácil, mas drama, comédia qualquer coisa é divertido de fazer o improviso da comédia te dá uma liberdade maior de poder inventar vamos dizer assim às vezes mas também é muito difícil até porque você não pode pensar na piada que você acha assada a plateia tem que ir também então acaba sendo complicado também parabéns e ver duas caixinhas mistas por conta duas caixinhas mistas é o mais importante meu nome meu nome meu nome meu nome minha idade a melhor problemas os mesmos de todos os adolescentes e desses pais desses adolescentes também já foram adolescentes e já passaram por isso por serem desafinados mal educados mas muito muito bem morados e aí e aí Vamos lá. Um abraço para o câmera também, né? Está ali olhando. Queria ser que ele queria estar aqui. Edijó era o nome dele. Qual o nome dele? Edijó. Um abraço para o câmera. Isso aí. Fazendo um trabalho bacana. Valeu. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí